Fala galera, eu sou o Cassio JC, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou estar falando do Wing Malms então já se inscreve aí no canal, já deixa aquele joinha e compartilha esse vídeo com alguém que vai curtir Então hoje eu fiz aqui uma seleção dos top solos do álbum Face the Animal, do Wing Malms Então o primeiro solo seria Sacrifice Então hoje eu fiz aqui uma seleção dos topos O segundo solo seria então Like an Angel A seleção dos topos A seleção dos topos A seleção dos topos E o terceiro solo é da faixa título do álbum Face the Animal A seleção dos topos A seleção dos topos A seleção dos topos A seleção dos topos O quarto solo seria da música Another Time. O quarto solo seria da música. E aí, curtiu esse solo? E o último solo desse álbum também, que eu curto bastante, que é o Alona in Paradise. O quarto solo seria da música. E aí, o que você achou dessa seleção de top solos do Wing Moms do álbum Face the Animal? Deixa aí nos comentários pra eu saber qual que você mais curtiu. Se tem algum outro que eu deveria ter colocado aqui, que eu não coloquei. Deixa aí pra mim nos comentários. Lembrando de se inscrever no canal aí, deixar aquele joinha. Compartilhar esse vídeo com alguém que vai curtir. E eu também tô deixando aqui o link do meu Instagram pra você me seguir lá. Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.